O meu Ceará querido Mas é terra de palmeiras Onde vem canta a jantaia Na loura caralbeira Zé de Alencar Um mocista brasileiro De pensamento fagueiro Como eu no outro não Escreveu na sua história O passado de Hiracema Lá no alto da Jurema Onde a Índia foi morar Ceará, terra da luz Que Alencar de cantor Na sua prosa poética Como no hino de amor Deu ao índio uma história Na vida nacional Conta um crime que passou Do solo colonial Zé de Alencar Um mocista brasileiro De pensamento fagueiro Como eu no outro não Escreveu na sua história O passado de Hiracema Lá no alto da Jurema Lá no alto da Jurema Onde a Índia foi morar Ela que morar Ela que mora beleza É de Alencar O Guarое Lá no alto da Jurema Onde a Índia foi morar O passado de Hiracema Lá no alto da Jurema Onde a Índia foi morar Lá no alto da Jurema Onde a Índia foi morar Paz, Paulo, Chama Obrigado.